Olha, no bloco anterior nós mostramos uma mãe e um filho presos por furto de objetos de um prédio público no CPA2. Agora uma outra ocorrência envolvendo mãe e filho na criminalidade. Que coisa, hein? Os dois que já possuem antecedentes criminais são acusados de furtar brincos, chinelos de loja de um shopping center. É brincadeira, né? Os dois já possuem antecedentes criminais, como mostra o Fernando Moreno. Olha só, dentro desta sala aqui de flagrantes da Polícia Militar, uma outra questão que a gente não sabe se chama isso de problemas sociais, né? Ou se a mãe é que ajuda com que isso aconteça. Veja aí esta mulher. Ela chama-se Fernanda Cristina. Fernanda Cristina Carvalho, 43 anos. É diarista. Tem uma passagem, já há uns 11 anos, ela matou a companheira dela, né? E este camaradinha aí é filho dela, o Arlinson Lenildo Carvalho, 24 anos. Ele só tem seis passagens. Seis passagens. Está fora da cadeia há quatro dias. Quatro dias somente. E nesta noite a Polícia Militar foi chamada porque o Arlinson estava com esses quatro pares de chinelos que vocês estão vendo aí. Esses quatro pares de chinelos foram tirados de uma loja no shopping Três Américas. Aí a segurança chamou a Polícia Militar e eles já estavam fora da loja. Ela diz o seguinte, que ele ligou para ela perguntando, mãe, onde é que a senhora está? Ela falou, eu estou fazendo marquinha, já fiz o cabelo e tal. Ah, a senhora vinha aqui para a gente ir embora. Eles moram no alto da serra. Quando ela está ali com ele, né? A polícia está procurando quem era o camarada que furtou os chinelos na loja. Aí já encontrou mãe e filho na situação. Então a polícia, lógico, trouxe eles para cá. Ela disse que não tem nada a ver com isso, mostrou a sacola para o segurança, que ela não tem nada a ver com a situação. E tudo indica que vai ser imputado a ele o furto na loja. A mãe vai ser liberada. Fomos solicitados pelo Shopping Três Américas, né? Que os dois indivíduos aí, mãe e filho, né? Estavam lá furtando na loja. E aí tive que trazer para a delegacia para a devida providência, né? Que a mãe já tem 121, foi consultada aqui na delegacia via consulta, se hóspede, e o filho já tem vários 55. Ela disse para a gente que ele ligou para ela, que ela não estava lá na hora e tal, que ela não tem nada a ver com isso. Sim, é toda a história que eles contam, né? Só que quando vocês chegaram já estavam todos os dois juntos. Já, estavam todos juntos, já no ponto de ônibus. Fora da loja. Fora da loja. Com os chinelos. Com os chinelos. Ela disse que foi ele que roubou, furtou lá dentro da loja. Porém, uma família que a gente vê é destroçada, ela disse que quer uma clínica para o filho e tal. Ele parece que é o ovelha negra da família. Pois é, infelizmente, isso aí é uma situação que atinge a sociedade, né? Não só de Mato Grosso, uma situação hípica, mas sim o Brasil inteiro. Aí está bem evidente que parece que ele é usado de droga, alguma coisa nesse sentido. E está nessa situação, né? Sim.